Esse é o internude, tal caco dare a porra Joga a puceta por ano e badia, tá no jeito que você perde Joga a puceta por ano e badia, tá no jeito que você perde Pirocada concentrada no grelho da piriguete Joga a puceta por ano e badia, tá no jeito que você perde Já ajobçeta boota, madia, tudo gêle que você perde troca da concedudalurelo da perigate troca da concedudalurelo da perigate Ajobçeta boota, madia, tudo gêle que você perde Jahrga a parceda boota, madia, tudo gêle que você perde troca da concedudalurelo da perigate Esse é o Inteldude, aprende a respeitar caralho joga burceta por alto badia, tá do jeito que você pede pirocada concentrada no grelho da piriguete joga burceta por alto badia, tá do jeito que você pede Esse é o interdude, é o brago da putaria